Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje, Salmos 145, verso 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Eu gosto de ler esse verso em mais duas versões diferentes da Bíblia. A versão à Bíblia viva e a versão à Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia viva diz, O Senhor apoia os que estão caindo e levanta os que caíram ao chão. E a Bíblia na linguagem de hoje diz, Ele ajuda os que estão em dificuldade e levanta os que caem. Quero fazer menção também a dois comentaristas bíblicos que fazem referência a esse Salmo e a esse verso. O primeiro é o Irsby. Ele escreve, Nosso grande Deus não é um proprietário ausente que recebe o aluguel, mas não conserta o telhado. Ele conhece todas as nossas necessidades e está presente para ajudar aqueles que o invocam, os que caem, aqueles que estão carregando fardos pesados, que têm fome e certamente os que desejam ser salvos de seus pecados. Muito interessante essa descrição. Nosso grande Deus não é um proprietário ausente que recebe o aluguel, mas não conserta o telhado. O segundo comentarista é João Calvino. Ele diz que o Senhor sustenta aqueles que são esmagados pela diversidade e que afundariam de uma vez se não fosse Deus estender a sua mão para apoiar. Ele escreve que Deus respeita os problemas dos homens e ajuda os que sofrem, de modo que todos devem não apenas olhar para o governo de Deus com reverência, mas voluntariamente e cordialmente devem se submeter a Ele e que ninguém ficará desapontado se buscar o consolo de Deus em sua aflição. A grande verdade é que o mundo à nossa volta muitas vezes nos esmaga, nos derruba, nos prostra. Somos todos os dias esmagados por problemas emocionais, problemas profissionais, financeiros, familiares, conjugais e nos abatemos diante da força como essas coisas se avolumam diante de nós. Quantas vezes passa sobre a nossa vida um tsunami e destrói importantes coisas da nossa vida quando não destrói algumas vezes tudo o que temos e tudo o que somos? Embora a tarefa de reconstrução nem sempre seja tão fácil e rápida, precisamos olhar para Deus mais do que para as nossas próprias forças e precisamos reconhecer que Ele não é um proprietário ausente que recebe aluguel, mas não conserta o telhado. No livro Caminho a Cristo, página 116, Ellen White nos diz que Satanás exulta quando pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desânimo. Ela também diz que Satanás deleita-se ao vê-los desconfiando de Deus e duvidando de sua vontade e do seu poder para nos salvar e que seu objetivo é representar o Senhor como alguém sem nenhuma compaixão, sem nenhuma piedade. Eu não sei se pelos problemas que você está enfrentando, algum tipo de pensamento como esse já lhe passou pela sua cabeça. Porém, eu quero lhe dizer hoje que o Senhor quer levantá-lo de sua prostração. Quero reforçar em sua mente a verdade de que Deus não é um proprietário ausente que recebe aluguel, mas não conserta o telhado. Ele é um Deus que ajuda os que estão em dificuldade. Ele é um Deus que levanta os que caem. Então, se você quer se fortalecer hoje em sua presença, feche os seus olhos com fé e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, é com o sentimento de profunda submissão e reconhecimento da Tua grandeza que nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez, Pai, para Te pedir que o Senhor tome a nossa frágil mão, que o Senhor tome os nossos frágeis braços e que o Senhor nos conduza em segurança em Seus fortes e em Suas poderosas mãos. Deus, Pai querido, obrigado porque o Senhor levanta aquele que está prostrado. O Senhor não permite que aquele que, por qualquer circunstância dessa vida, caiu ou se prostrou, permaneça como está. Obrigado porque Tu és um Deus de misericórdia e um Deus que mesmo através das nossas quedas e das nossas prostrações, o Senhor tem sempre algo importante para nos ensinar. Então, ajude-nos a entender, Pai, nesse dia, qual é o Teu plano, qual é o Teu propósito para a nossa vida e que sejamos fortalecidos, amparados e sustentados. Pai querido, tome a nossa vida, tome as nossas alegrias, tome as nossas tristezas, tome as nossas vitórias e os nossos fracassos nas Tuas mãos e nos abençoe, Pai. Torne a nossa caminhada hoje mais segura, tranquila, torne hoje a nossa caminhada, Pai, mais vitoriosa. É com esse sentimento que nós nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus porque Ele nos sustenta, Ele nos levanta, Ele nos eleva da prostração. Louvado seja Deus por isso. Compartilhe esse vídeo, não esqueça, com seus amigos, abençoe outras vidas, deixe abaixo aí as suas necessidades, vamos juntos orar uns pelos outros, e com a bênção de Deus nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.